Ah, isso aqui, isso aqui, chat, alô você que tem um cabelo parecido com esse cara, e deve ter alguns aí no chat, só de lembrar de algumas pessoas aqui do chat, do chat encontro e tal, eu lembro de ter visto pessoas parecidas com esse cara, Kim Kpg, você acha que esse cara parece o Kim Kpg, vai ficar bravo, você acha que esse cara, ele não tá aqui, pode falar mal dele, pode falar mal dele, que ele não vai ver. Esse cara aqui ó, é um cabeleireiro aí, um visagista na verdade, não é cabeleireiro, visagista, é o cara que ele faz, ele pega o seu rosto, faz uma traçagem e analisa qual que é o cabelo perfeito para a sua cara, é mais ou menos isso, e ele pegou o visagista, veio aqui, analisou o rosto do nosso amigo aqui e fez um cabelo pra ele, olha lá. Hoje o que me incomoda, o cabelo tem essa parte... Ah, porra, assim, todo respeito, não tá legal. Não tem tanto cabelo, joga assim né, pro lado pra poder dar uma mudada, mas aí fica parecendo também quase que um chapéu né, quero deixar o cabelo uma imagem diferente pra essa nova fase agora, que eu tô atuando mais como consultor de imagem, ter uma confiança ainda maior, mas ao mesmo tempo sem também ter um visual tão agressivo. Pouca densidade nessa parte frontal, mas existe uma... Porra, os caras botam a foto meio em preto e branco né, que é pra assim ó, caralho, olha, jogado na sarjeta, mas vamos combinar né, esse cabelo aqui realmente não tá legal. Uma densidade um pouco mais nas laterais aqui. A gente precisa encontrar algo pra você que venha trazer essa confiança, essa harmonia, então o que a gente vai trabalhar? Linhas retas e linhas inclinadas, porque você também é um cara dinâmico, então a gente vai trabalhar isso né. Ah, então ó, conforme a profissão tem também o corte de cabelo. Você é um cara dinâmico, então vou cortar o teu cabelo pra você parecer dinâmico. E aí no cabelo, a gente vai fazer essa transformação, trazer algo autêntico, algo que te represente de verdade. Bora pra cima? Bora. Bora de abrir. Gostei, cara. Legal. Ficou bacana. Você veio de longe. É, não, eu que agradeço aí. Cara, veio de longe, até cara de pode falar isso no vídeo. Pô, tá. Vindo lá do Espírito Santo pra fazer essa transformação. Espero que você tenha gostado, cara. Gostei, gostei demais. Conheço muito tempo já. Massa. O cara veio do Espírito Santo. O cara veio de outro estado, nem sei onde é que eles estão. Mas ele veio de outro estado. Porra aqui em KPG. O que que é isso, cara? Você vai de outro estado pra cortar o cabelo na máquina. E deve ter cobrado quanto isso aqui? Olha lá, 600 reais. Tanta sacanagem, né? O cara levou 5 anos cultivando aquele guaxinim e o cara acabou com ele. É, mano. Tá assim, ó. E eu tô tremendo. Não. Eu tô tremendo com essa transformação. Obrigado por ter vindo até aqui, tá? Porra, tá tremendo? Fico muito feliz e grátis. É essa cara de pau. Fou de bola. Tamo junto, tá? Beleza, cara. Olha de sacanagem, né? Sabe o que é o pior? É isso aqui, ó. Vai durar dois meses. Pois é. Quer dizer, não sei, né? Às vezes demora pra crescer também do jeito que estava o estado dele, né? Se o Cid for lá, o cara faz o mesmo. Ó, ó. Aqui, ó. Já é isso. Já é isso. Eu sou uma das pessoas mais cabeludas do Brasil. Aqui, ó. Ó. Não é peruca, não, tá? Só que não é peruca, não. Isso aqui é shampoo Rapunzel, irmão. Comprei no Prime Day, 29,90. Shampoo. Shampoo Rapunzel. Aqui, ó. Vou até deixar a minha franjinha aqui, ó. Ó. Ó lá. Daí eu deixo pra frente, ó lá. Emo. Emo. É implante. Cid Emo. Cid Zéu. Aí. Então, não tem como vencer. O streamer, ele é 24 horas achincalhado na própria live. Se você é um bando de frustrado, entra aqui, um bando de cara, é de calvo, chega aqui na minha live, e aí quer tirar as frustrações dele, fica xingando, um streamer gente boa, que conversa de forma amorosa com o público, bando de animal, e vem te jogar pra cima de mim. Ah, você tá calvo. Tem que ler comentário do Donatello Fumante, cara. Donatello Fumante. Isso que é internet. O Donatello Fumante tem voz aqui pra falar. Ah, lá. Se ferrar. Ó lá. KKKKK. Professor Linguiça. Peraí, peraí. Tem o antes e depois aqui. Tem o antes e depois. Ó lá. Antes. Depois. Antes. Depois. Dinâmico. Ficou dinâmico. Pô, mais dinâmico que isso. Ó lá. Ele parecia aquele, o cara lá da Inglaterra, aquele político, né? Pá. Dinâmico. Sorriso na cara. Ele ficou feliz. Mas, cara, a barba é a mesma. Ele só parou a barba. Cara, sei lá. Eu que não sei nada, mano. Eu não sei porra nenhuma, meu. Bora, vai. Aê, tamo em frente o Carice, hein? É hoje que ela vai sair. Aê, galera. Ela sai ou não sai? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Aê, ó. Vai sair é hoje. Vai ter que sair. Aê. Sai ou não sai? 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 Vai sair, hein? É hoje. Homem convoca a plateia para flagrar namorada saindo no motel com amante em Madureira, no Rio de Janeiro. Puxa, acho que é incrível, né? É um serviço, pô, um dos mais maravilhosos. Tipo, claramente é uma turma que pega ônibus no mesmo ponto de ônibus todo dia. Claramente, tá ligado? Aqui, ó. Tem um busão aqui parado aqui atrás, pô. Tem um busão aqui, pô. Ó o busão aqui, cara. Então, claramente é a galera que... Os caras inventam uma história por cima, aleatória, mano. Mil RTs, nove mil likes. Um milhão de views. Pô, incrível, né? Incrível. Parabéns aí a... A linha editorial da Choquei, viu? Invejo. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.